Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então a nossa semana, nosso simpósio de prática e pesquisa em educação física, uma semana que vai trazer inúmeras informações relacionadas à área. Eu quero dar as minhas boas-vindas a todos que estão assistindo. O meu boa noite ao nosso reitor, o magnífico reitor, o professor Juarez Madia Soares e também a nossa vice-reitora Kelly Cristina Nogueira Soares. O nosso simpósio vai trazer informações muito relevantes da prática de educação física, principalmente trazendo a pesquisa aplicada também a essa prática que está sendo desenvolvida. A pesquisa que ela traz o esporte, traz o lazer, também traz a saúde e a escola. E você tem todas as informações nessa semana, de uma forma em que você traz a prática e a pesquisa de uma forma em discussão. Nós teremos então uma semana de muita relevância e com certificação. Por isso que do início até o final estaremos avaliando essa semana com os questionários de participação. É importante você acessar então no próprio chat do YouTube, durante a semana que vai ter o Meet, que já foi enviado o link por e-mail, o questionário de avaliação. Nas palestras você vai ter essas informações em que você vai acessar o questionário para poder realizar a participação do evento e contabilizar as horas do certificado. Dessa forma, eu gostaria de chamar a nossa vice-reitora para trazer boas-vindas a todos aqui em relação à instituição. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Simpósio de Práticas e Pesquisa em Educação Física. Eu quero agradecer, em nome do magnífico reitor, professor Jorias Matias Soares, a palestrante de hoje à noite, Ana Carolina Paludo. E também quero agradecer ao coordenador do curso de Educação Física, ao doutor Luiz Augusto da Silva, e também a todos os professores do Colegiado de Educação Física, que prepararam esse simpósio com muito carinho para todos vocês. Então, hoje vocês vão ter a palestra da Ana Carolina, que vai estar falando sobre resposta hormonal no esporte. Amanhã tem o professor Malfatti, que vai estar falando sobre tecnologia e inovação. Vai ter o Juliano falando das novas modalidades nas Olimpíadas. E também a Evelyn falando da atuação do profissional da Educação Física na saúde pública. São temas muito atuais e interessantes. Então, acredito que vai ser um tempo bem produtivo. participem, façam as perguntas pelo chat. E eu desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado, professora. E nisso, trazemos, então, o nosso professor Marcos Brasil. Ele vai fazer a apresentação da professora Ana. Professor Marcos, pode ficar à vontade. Obrigado, professor Luiz. É um prazer estar aqui presente e participando desse simpósio muito importante para os acadêmicos. E é com muita honra e com muito orgulho, professor Luiz, que nós chamamos a professora Ana nessa simpósio de abertura. Então, a nossa palestrante de hoje, ela possui formação em Educação Física pela Universidade do Oeste do Paraná, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física, UENUEL, na linha de Apetidão Física na Infância e Adolescência. Ela também possui doutorado em Educação Física pela Escola de Educação Física da USP, com estágio no País de Gales, no Reino Unido. E atualmente ela atua como uma professora assistente na incubatória de quineantropometria na Faculdade de Mazarik, em Berno, na República Tcheca. A professora Ana tem grande experiência na área de Educação Física, com ênfase nas respostas hormonais, automáticas e comportamentais em sua relação com o desempenho físico de atletas. Ela é autora de mais de 35 artigos científicos internacionais. Professora, em nome da reitoria, agradeço sua disponibilidade e carinho por ter aceito esse convite. Fique à vontade. Obrigada. Boa, Tatiana. Estamos escutando? Estamos sim. Obrigada, professor Marcos Brasil, obrigada ao Departamento de Educação Física, obrigada a Guaracá pelo convite. Eu fico honrada e que eu possa contribuir pelo menos um pouquinho com o conhecimento dos alunos, levando um pouquinho a mais para acrescentar na carreira deles acadêmica e na carreira prática. Vou compartilhar aqui a apresentação, aí vocês falam se está tudo bem. Pronto? Pronto? Ana, só por falar... Isso, agora nós estamos apresentando aqui. Perfeito. Ok. Então, hoje, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre qual é a relação entre o hormônio e comportamento, tanto no esporte quanto na atividade física. Atualmente, eu sou pesquisadora assistente da Mazarik University, mas antes de começar, eu queria mostrar para vocês aonde que eu estou. Então, como o professor Marcos Brasil falou, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, graduação, tudo ali no Brasil, no Paraná, fui para São Paulo, fui para o Reino Unido, fiz um tempo lá, e hoje eu estou na República Tcheca. Então, só para mostrar para vocês de onde eu saí aqui do Brasil, e estou localizada aqui na República Tcheca. Então, a República Tcheca, eles falam que é o coração da Europa, é um país que fica bem no centro da Europa. E só estou trazendo algumas informações para vocês, para vocês saberem onde que eu estou agora, meia-noite, pouquinho aqui, falando para vocês. Então, a República Tcheca faz fronteira com a Polônia, com a Eslováquia, com a Áustria e com a Alemanha. Tem uns costumes muito parecidos com Guarapuava, acredito que pela colonização ali de Guarapuava. A República Tcheca capital é Praga, e esse ano Praga foi eleita a cidade mais bonita do mundo, então é bonita mesmo. E eu moro aqui, em Bernô, que dá duas horas e meia de Praga, de trem. E quando o professor Marcos Brasil fez o convite, o Departamento de Educação Física fez o convite para fazer a abertura, eu fiquei pensando o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir um pouco com o conhecimento dos alunos, mas que eles não têm o conteúdo mais fora, um pouco mais conteúdos fora da sala de aula. E eu pensei nessa parte da relação do hormônio e comportamento, tanto no esporte como na atividade física, porque é um tema que me interessa, foi um dos temas de pesquisa que eu mais abordei durante o doutorado. E eu pensei em trazer essa palestra. Essa palestra, eu fui convidada no começo do ano para falar sobre hormônio e comportamento no Congresso de Psicologia do Esporte na Arábia Saudita. Então, eu falei um pouquinho do que eu vou falar para vocês hoje nessa palestra. E para minha surpresa, no final da palestra, minha palestra foi classificada como a terceira melhor palestra do evento. Então, eu falei, acho que é um conteúdo relevante, importante, então escolhi esse conteúdo para abordar aqui para vocês. Espero que vocês, depois de hoje, possam sair com um pouco de conhecimento a mais e aplicar esse conhecimento. Então, vamos começar com qual é essa relação entre hormônio e comportamento. Quando eu coloco esporte e atividade física, quando eu diferencio esses dois tópicos, é porque o esporte, nós temos a meta de levar o nosso atleta, o nosso equipe a atingir o primeiro lugar, a alcançar a medalha de ouro, a fazer com que o nosso time atinja uma maior colocação. E quando a gente fala de atividade física, exercício físico, o foco é outro. O foco é levar o nosso cliente, o nosso praticante, a melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida. Então, não é tanto o rendimento para atingir uma medalha, mas sim o rendimento para atingir, digamos, a melhor versão do meu cliente ou do meu praticante. Mas ambos, tanto o esporte como a atividade física, nós vamos usar, por mais que tenham metas diferentes, nós precisamos aplicar o treinamento, que vocês estão fazendo há quatro anos de graduação, vendo tudo o que envolve o treinamento. Então, tanto o atleta quanto o praticante de atividade física, vocês vão estruturar, elaborar um programa de treinamento, no caso do atleta, para aumentar o desempenho dele, da equipe, e no caso do praticante, nessa palestra eu vou chamar de praticante, vou chamar de atleta e praticante, mas é aquele indivíduo que busca a prática de uma atividade física, o treinamento vai ser voltado para melhorar a saúde. E esse treinamento envolve tanto os aspectos físicos, os aspectos técnico-tático, quando que é voltado ao esporte, e nos últimos anos tem se dado muita atenção a parte da psicologia, a psicologia do esporte, a psicologia da atividade física. Então, nós, profissionais de educação física, vocês, futuros profissionais de educação física, além da parte física, física técnica, também tem que conhecer as respostas psicológicas desse meu indivíduo, desse meu atleta, desse meu praticante. E hoje eu vou trazer para vocês como que se comportam as emoções, o comportamento, o que acontece com essas emoções e como os hormônios são liberados, ou vice-versa, quando o hormônio é liberado, o que acontece com nossas emoções, nossos comportamentos. E eu vou chamar mais atenção que como a gente pode usar essas respostas para potencializar ou o desempenho dos nossos atletas ou a saúde dos nossos praticantes. Então, como a gente pode usar esse relacionamento, hormônio e comportamento, para ajudar no nosso objetivo, para ajudar durante o dia a dia do treinamento, para que a gente leve o nosso cliente para atingir o melhor desempenho deles. Então, quando a gente fala de hormônio, de comportamento, a gente não pode esquecer do cérebro, né? O cérebro, ele está no comando de tudo. Então, é ele que vai ditar, é ele que regula o nosso sistema neuroendócrino, né? É o sistema que é responsável pela liberação, pela formação e liberação dos hormônios. Então, quando que eu libero hormônio? Durante o exercício físico, Então, esse sistema neuroendócrino, ele começa a ser ativado durante o exercício e também durante comportamentos, com alguns comportamentos, algumas emoções, eu também ativo esse sistema neuroendócrino. Em relação ao exercício físico, esse sistema, ele é ativado para gerar energia, para continuar produzindo, né? O exercício, para restaurar o dano muscular e para aumentar o meu desempenho. Então, quando eu começo qualquer sessão de treinamento, qualquer exercício praticado, eu estou liberando o hormônio, né? Tanto para gerar energia, para aumentar o meu desempenho, restaurar o dano muscular, entre outros. Em relação aos comportamentos e emoções, então, qualquer qualquer emoção, eu vou também desencadear a liberação de alguns hormônios. E a liberação de alguns hormônios, essa liberação, ela pode impactar o desempenho esportivo e o rendimento durante a prática do exercício. Então, essa liberação, ela pode tanto diminuir ou atenuar o desempenho, quanto pode ajudar a aumentar, a melhorar a minha performance. Então, hoje que eu vou trazer aqui para vocês em quais situações que esses hormônios, eles, né, tendem a atenuar a performance, diminuir ou ajudar a potencializar a performance. E hoje a palestra, né, eu vou focar em hormônio e comportamento. Os hormônios, né, têm diversas funções, mas eu vou focar na liberação deles e no comportamento, nessa relação. Então, alguns comportamentos, algumas emoções, elas são gatilhos para liberar alguns hormônios. Então, como eu falei, né, às vezes a ansiedade, a agressividade, o medo, ela é um gatilho que, para a liberação de alguns hormônios. E a atividade e a circulação, a concentração de alguns hormônios na corrente sanguínea, a liberação deles, também são alguns, podem causar alguns gatilhos para gerar alguns comportamentos, especialmente, depois eu vou abordar os hormônios envolvidos no ciclo menstrual, a variação deles, né, no nosso corpo, pode promover alguns gatilhos para alguns comportamentos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né, bem por cima, não vou a fundo, né, mas para título de informação, né, como que a resposta da testosterona e do comportamento, vou falar um pouco sobre a testosterona, vou falar um pouco sobre o estradiol, sobre o cortisol, e por fim, eu vou falar um pouco do doping, né, do doping hormonal. Então, o primeiro hormônio é um hormônio que, né, que eu gosto bastante de estudar, um hormônio bastante importante, que é a testosterona, né, a testosterona, ela é liberada pelo eixo HPG, né, começa lá no hipotálamo, depois vai para glândula pituitária, tudo isso lá no cérebro, depois ela vai para as gônudas, né, então ela faz um processo é um processo de cascata até ser liberada. E a testosterona, ela é liberada durante o exercício, então qual que é a função, né, uma das funções da testosterona, né, durante, quando eu começo um treinamento, um exercício, né, ela está lá ajudando para o crescimento muscular, ela ajuda lá para a produção de força, na densidade óssea, e também ajuda, é muito responsável pelo, né, pelo desempenho físico. Porém, a testosterona também é liberada com algum, com alguns comportamentos, então o meu eixo lá, hipotalâmico, pituitário, gonodal, ele vai produzir testosterona quando eu, né, o sujeito apresenta comportamentos como comportamento de vigor, agressividade, dominância, bebido, função sexual e raiva, né, então alguns comportamentos também vão ajudar, né, ao gatilho para liberar a testosterona. Então, como eu falei, né, alguns comportamentos, eles vão ajudar a aumentar a produção de testosterona e a concentração de testosterona na corrente sanguínea, então se a gente pensar que a testosterona, ela ajuda, né, principalmente na força e no aumento do desempenho, algumas modalidades esportivas que precisam de força, de agressividade, esse aumento, né, se aumenta essa concentração de testosterona na, né, se aumenta a concentração da corrente sanguínea, ela é um fator positivo, então se a gente pegar a maioria das modalidades coletivas de contato, eu preciso ter uma maior agressividade, então quanto, se eu tiver esse comportamento de agressividade, de vigor, vai ajudar a produzir mais testosterona, liberar mais testosterona e, consequentemente, essa testosterona, ela vai ajudar, né, na produção do, na melhora do desempenho. E alguns estudos, né, vêm confirmando, né, essa, essa hipótese. Principalmente no comportamento de dominância e territorialidade, né, então a gente fala que o nosso comportamento é semelhante ao comportamento do animal, né, então o que que acontece quando, né, quando é um ser diferente invade ali, né, uma, na, o grupo do leão, né, eles se sentem, eles se sentem ameaçados, eles querem proteger o território. Então nós falamos que no esporte, né, a mesma coisa, quando uma equipe, ela vem, ela se sente ameaçada com o território dela, né, eles tendem a produzir também esse comportamento, né, a gente tende a produzir esse comportamento de dominância, de territorialidade, muitas vezes chamado de Roma de Vantage, não sei se vocês já ouviram falar, né, que é a vantagem de jogar em casa. Então, além de, ou de vários fatores, essa vantagem de jogar em casa, né, uma das, né, uma das teorias também é a, a, o comportamento de territorialidade, de querer proteger o território. Então, um dos primeiros estudos que avaliaram, né, esse comportamento de territorialidade, verificaram o Roma de Vantage, ver se tem essa vantagem mesmo de jogar em casa, foi um estudo bem bacana que foi feito com jogadores de hockey. O que que eles fizeram? Eles avaliaram a testosterona, a concentração de testosterona deles antes dos jogos. Então, antes do jogo em casa, antes do jogo fora de casa e durante o treino. E o que que eles encontraram? Que sim, que antes do jogo fora, dentro de casa, os atletas apresentaram uma maior concentração de testosterona. Então, se a gente pensa que é antes do jogo, é antes de fazer atividade física, antes de estar se movimentando. Então, essa concentração aumentou, os autores discutem, né, e sugerem que é por conta de comportamento, principalmente o comportamento, né, de dominância, de querer proteger o território. Então, se eu tenho mais testosterona disponível na minha corrente sanguínea antes de uma prática esportiva, antes do jogo, isso pode ser benéfico porque vai me ajudar, assim, na produção mais rápida de força, né, de um melhor desempenho. E aí, os pesquisadores começaram, né, a, começaram a fazer essas associações. Se é bom a testosterona antes do jogo, se pode aumentar o desempenho dos meus atletas, por que não fazer algumas intervenções no qual a testosterona que eu consiga aumentar essa testosterona deles antes de um jogo, de alguma competição, né, então, esses dois pesquisadores, o Christian e o Blair, eles foram os meus supervisores quando eu fiz, é, quando eu fiz parte do meu doutorado lá no, no país de Gades, né, então, dos estudos, eles foram os meus supervisores lá, e eles são, eles começaram a ter essas, fazer esses links entre, né, o hormônio, o comportamento e desempenho. Então, o que que eles pensaram, né, pra esse estudo aqui? Eles, eles verificaram se diferentes intervenções antes do jogo, elas aumentavam o nível de testosterona e se esse nível de testosterona melhorava o desempenho. então, o que que eles fizeram, né, pediram pros atletas, fizeram intervenções com os atletas, escutando música, música que eles, né, que os atletas mesmos escolheram, ou assistissem, antes do jogo, vídeo dos próprios atletas, dos melhores momentos dos próprios atletas. Então, o que que eles encontraram? que é que em todas as intervenções, né, a testosterona aumentou, né, antes do, do jogo, só que na intervenção aqui, aqui é o desempenho, só que aqui é interpretado de maneira diferente, quanto menor o número aqui, melhor o desempenho. Então, eles viram que as intervenções com vídeos, visuais, quando os atletas viam os melhores momentos deles, antes do jogo, o aumento de testosterona era maior e o desempenho era melhor. Então, eles pensaram, opa, um estímulo visual, né, antes do jogo, pode ajudar a liberar essa testosterona e pode melhorar o desempenho. E aí, eles partiram para um outro estudo, que eles viram, eles colocaram os atletas para assistir, vídeos, mas diferentes tipos de vídeos, porque não é só assistir um vídeo, né, será que diferentes tipos de vídeo provocam a mesma, a mesma, o mesmo efeito? Então, eles colocaram os atletas num outro estudo, né, só que agora não, antes do jogo, antes do, antes da prática de exercício, da prática de agachamento. Então, eles pediram para, antes dos atletas se realizarem, agachamento livre, né, três RMs com a carga que eles escolhessem, mas antes eles assistiam ou um vídeo triste, ou um vídeo erótico, ou um vídeo de humor, ou um vídeo com os melhores momentos deles jogando, ou um vídeo agressivo. E o que que eles viram? Que antes, que depois que os atletas assistiram um vídeo erótico, de humor, agressivo e de treinamento, eles aumentaram a concentração de testosterona. E principalmente nos vídeos, depois dos vídeos agressivos e vídeos de treinamento, os atletas colocaram uma maior carga no agachamento, né, de três, com três RMs. Então, o que que a gente pode perceber aqui? Que, né, que alguns comportamentos, como, né, agressividade, vigor, ajuda a liberar essa testosterona e se esses comportamentos forem antes de um jogo ou antes até mesmo, né, de um, de algum teste, algum teste físico, essa testosterona vai ajudar a aumentar a performance. E a gente pode fazer isso com algumas intervenções, né, que a gente fala alguns recursos ergogênicos, né, como, né, como assistir alguns vídeos ou, é, assistir algumas músicas, né, então eu posso estar, é, posso estar, tá, acionando essa liberação de testosterona, né, com, apenas com, é, com mudanças no comportamento, né, e esse aumento de testosterona sim vai influenciar no desempenho do meu atleta ou até mesmo do meu, do meu, né, do meu aluno, do meu praticante de atividade física. Mas também, né, por outro lado, em algumas situações, né, a, pode atenuar essa liberação de testosterona, como é o caso da fadiga mental, né, então, é, num estudo, depois do meu doutorado, né, eu fiz um estudo junto com o professor Alexandre Moreira, que a gente, é, a gente verificou se a fadiga mental, né, em estado de fadiga mental, o que que acontece com esses atletas e o que que acontece com a liberação de alguns hormônios. E o que que a gente viu? Que a fadiga mental, ela prejudica na performance técnica dos atletas durante o jogo. Então, o que que a gente fez? A gente verificou, né, através de um jogo reduzido, antes de um jogo reduzido, a gente induziu fadiga mental numa condição e na outra condição, né, foi a condição controle e o que que a gente viu? Que quando os atletas, né, depois que eles passaram por uma tarefa de indução de fadiga mental, durante o jogo, né, eles liberaram menos testosterona, né, do que numa condição sem a indução da fadiga mental, né, então, e essa menor produção de testosterona, ela resultou num aumento de erros, né, então a gente, eles reportaram mais um aumento nos turnovers, ou seja, quando os atletas perdem mais a bola, né, durante o jogo. Então, o que a gente viu, sim, que alguns comportamentos podem potencializar a liberação de testosterona e essa liberação ser positiva no desempenho, entretanto, alguns comportamentos, né, como no caso da fadiga mental, ocorre ao contrário, né, acaba atenuando a liberação, né, dessa testosterona, que o atleta precisa durante o jogo, e essa atenuação pode levar a prejudicar o desempenho desse atleta. Em relação a outro hormônio, né, que é o estradiol, o estradiol é um dos hormônios ovarianos, então, durante o ciclo menstrual, agora vamos, né, dar mais ênfase às mulheres, durante o ciclo menstrual ocorre uma variação desses hormônios ovarianos, né, o estradiol também é liberado pelo eixo HPG, né, hipotálamo, pituitária e cônoda, e essa variação, né, durante o ciclo menstrual, ela acaba ocorrendo, né, acarretando uma variação no humor e na motivação das minhas atletas e das minhas praticantes de exercício. Então, eu sei que a maioria de vocês sabem, né, mas só pra reforçar aqui, o que que acontece durante o ciclo menstrual, né, o ciclo menstrual é dividido, né, na fase folicular, na fase lutea, com o período de ovulação aqui no meio e durante o período de menstruação aqui no início da fase folicular, a concentração dos hormônios das mulheres são menor. Aí, quando a mulher sai ali do período da menstruação, vai próximo à fase da ovulação, essa concentração vai aumentando. Aí, na fase lutea, tem uma variação até chegar ao outro período de novo, né, nessa variação de concentração de hormônio, ela pode afetar também, né, em alguns comportamentos, como o humor e a motivação. Vou explicar pra vocês. Então, um dos primeiros estudos, eles verificaram que o nível de estradiol, que é o hormônio ovariano, ele pode modular a ativação cerebral, né, então, o que eles acharam, encontraram nesse estudo? Que quanto maior os níveis de estradiol, ou seja, né, o hormônio ovariano, menor era a resposta de humor, ou seja, os níveis de estradiol, então, quando, né, a mulher está na fase com uma maior concentração de níveis de estradiol, esses níveis de estradiol acabam atenuando as respostas negativas ao humor, ou seja, como se esse hormônio fosse um protetor do mau humor, né, então, alguns comportamentos, né, como humor, motivação, eles também são influenciados pela concentração de hormônios ovarianos. vamos ver alguns estudos que verificaram isso em atletas, né, em praticantes de atividade física. De novo, aqui, ó, o professor Christian e o professor Blair que avaliaram a testosterona, eles foram avaliar como, né, esse hormônio estradiol, ele se comporta com as mulheres atletas. Então, o primeiro achado deles, né, nesse estudo, eles avaliaram, né, em três fases, na fase folicular, na fase ovulatória e na fase lutea, né, então, lembrando sempre que a maior concentração dos hormônios são sempre na fase, perto da fase ovulatória. Então, o que que eles viram, né, que na fase ovulatória, que é a fase de maior, maior liberação, concentração desses hormônios, ovarianos, as mulheres também tendem a liberar mais testosterona, tá, porque homem e mulher também, a mulher também libera testosterona, né, então, nessa fase, com maior liberação dos hormônios ovarianos, também ocorre uma maior liberação de testosterona. E o que que acontece quando tem uma maior liberação de testosterona e uma maior liberação dos hormônios ovarianos? as atletas, as mulheres atletas, apresentaram uma maior vontade de competir e uma maior vontade de treinar, quando comparada àquelas fases de baixa concentração de hormônios ovarianos. Então, o que que a gente tem aqui de informação valiosa, né, que sim, o ciclo menstrual, ele vai influenciar em alguns comportamentos e a gente tem que aproveitar, né, na fase com maior, concentração desses hormônios, as mulheres, né, as mulheres atletas, querem apresentar uma maior motivação para treinar, uma maior vontade de competir. em outros estudos semelhantes, né, os mesmos autores, eles explicaram a mesma coisa, né, que no dia 14, aqui, seria próximo à ovulação, as mulheres, tanto atletas de elite, quanto atletas de não elite, apresentaram uma maior motivação para treinar, tá, então, em relação ao estradiol e o comportamento, o que que vocês têm que, né, reter de informação aqui? Que sim, que esses hormônios, eles vão variar durante, né, durante o mês, ali, durante o ciclo, e que faz, nas fases que esses hormônios, eles são liberados de maior quantidade, é a fase que a minha, que a minha, minha atleta, que a minha aluna de personal, ou minha cliente, qualquer outra prática de exercício, ela vai estar com mais vontade de treinar, com mais vontade de competir, então, você tem que aproveitar nessa fase, né, se quiser mudar a carga, fazer o aumento de carga, a transição de, de treinamento, tentem aproveitar essa fase, que é a fase que a mulher está com a maior, motivação para treinar, tá? Em relação ao outro hormônio, agora, o cortisol, e o comportamento, o cortisol, ele é liberado pelo eixo HPA, hipotálamo, pituitário, e lá, as glândulas adrenais, e o cortisol, ele também, ele é liberado durante o exercício, e também durante situações de estresse, e de ansiedade, durante o exercício, o cortisol, ele é liberado para gerar energia, então, começou o exercício, né, a pressão arterial começa a aumentar, a frequência respiratória começa a aumentar também, e a produção do cortisol também aumenta para ali, para ajudar a gerar energia, energia, e essa energia para levar mais rápido para o músculo, né, em situações de estresse e ansiedade, como situações de alguma apresentação, alguma coisa, né, esse mesmo sistema, esse mesmo cortisol, ele é acionado, ele é liberado, né, então por que que a gente considera perigoso aqui, né, a liberação do cortisol em situações de estresse e ansiedade, sem ser no exercício? Porque ele vai estar liberando, né, o meu corpo entende que eu estou em ameaça e eu preciso liberar a energia, então, esse, essa energia vai ficar parada no meu corpo sem ser utilizada, tá, então, por isso que situações de estresse e ansiedade e provoca a liberação desse hormônio e ele na corrente sanguínea sem ser usado, ele vai ficar ali acumulando, né, sendo perigoso para o indivíduo pela função fisiológica. Quando a gente, a gente vê as respostas de estresse, de estresse, ansiedade, principalmente em situações esportivas, esse estudo mostra que a maioria dos atletas, antes de uma competição, ele tende a aumentar, sim, a concentração de cortisol, né, então, antes de situações importantes, de competição, os atletas tendem a liberar mais cortisol na corrente sanguínea. E essa liberação, antes do jogo, ela pode atrapalhar o desempenho. Por quê? Porque eu vou estar colocando mais cortisol na corrente sanguínea, né, aumentando a concentração, antes de estar usando ele para gerar energia. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que durante o jogo, durante o exercício, eu preciso mais de energia, e essa energia foi liberada antes, né, então, foi liberada uma liberação desnecessária de energia antes do jogo, né, podendo não ter o, podendo, né, ter uma queda no desempenho, porque o que, a energia que eu precisava foi, foi liberada antes, né, então, por isso que a gente fala que a ansiedade, o estresse, antes do jogo, se, se em grande, né, em grande magnitude, ela pode atrapalhar o desempenho, né, além da função cognitiva, ela pode atrapalhar na parte de utilizar essa energia mesmo antes do jogo, tá utilizando uma energia desnecessária quando mesmo eu precisar, tá. Então, as situações de estresse, né, então, o que a literatura já tem colocado que, que antes, é, dependente da modalidade, né, antes uma, a competição, ela sempre vai ser mais estressiva, interessante que o treino, então, nesse trabalho, ele trouxe que as concentrações de cortisol salivar antes de uma competição, tanto em, em corredores, quanto em canoístas, quanto em judocas, é maior antes de uma competição do que, é, antes um treinamento, então, o que que a gente pode perceber que não tem uma modalidade específica, né, então, em várias modalidades, né, quando os atletas estão em situação de competição, eles tentem, sim, a ter ali uma maior liberação do cortisol, e pode ser prejudicial, né, para o desempenho durante, durante o jogo, durante a partida, né, se essa liberação for em demasia antes do jogo. no meu doutorado, eu analisei, né, o local de jogo, ver se, se os atletas jogando fora de casa ou dentro de casa, como que, é, como que era essa concentração, né, do cortisol, qual que, qual situação que era mais ameaçadora, né, interessantemente, né, quando eles estavam jogando fora de casa, né, em jogos fora de casa, é, os atletas, né, sinalizaram ali uma maior liberação de cortisol em jogos fora de casa, ou seja, então eles encararam, né, esses jogos como mais estressante, mais ameaçador fora de casa. E aí, um outro estudo, né, junto com o professor também Alexandre, professor aqui da USP, a gente avaliou o efeito do nível do oponente, né, então, será que se eu jogar contra um oponente fraco, médio ou forte, essa variação da liberação do cortisol também ia variar? E a gente achou que sim, né, nós encontramos aqui que antes de um jogo com o oponente classificado, né, pelos atletas como forte, os atletas liberaram mais cortisol na corrente sanguínea, né, então essa é uma situação mais ameaçadora. O que que a gente traz aqui em relação ao cortisol, né, que sim, situações de competição são ameaçadoras, mas tem situações em que o atleta, né, ele encara com mais ameaça, mais estresse do que outras, né, então, por exemplo, nesse caso do atleta de futsal, foi o jogo fora de casa, então situações fora de casa, né, tenderam a levar a uma maior uma maior uma maior liberação de cortisol antes do jogo e nessa situação a maior liberação de cortisol foi contra um oponente mais forte, tá, então fica aqui, o que que a gente tira, né, disso, fica a mensagem pra gente ver situações mesmo, né, quem for trabalhar com o esporte, os atletas sempre vão apresentar, né, aquela ansiedade antes do jogo, né, aquela, né, aquela preocupação, mas tem situações em que o jogo é mais, é, mais desafiador ou que, né, o oponente é mais forte ou que ele vai jogar fora de casa e esse valor tende a aumentar, né, essa liberação. Agora, pra fechar, eu vou falar um pouquinho sobre o doping hormonal, né, então, né, eu falei pra vocês sobre a testosterona, o estrogênio, o cortisol, vou falar sobre o doping hormonal e quanto isso influencia no comportamento. Né, todos, é, todos nós, a gente tem um nível normal, que tende a ser normal, de concentração de hormônios no nosso corpo, né, então, a gente tem um nível, uma média normal pra testosterona, pra estrogênio, pro cortisol, entretanto, algumas pessoas precisam de complementação hormonal, né, ou tem déficit, ou apresentam alguma condição clínica que precisa complementar, né, essa, os níveis de hormônios, como no caso, né, de anemia nervosa, alguns casos, né, com câncer de mama e estados de deficiência, alguns estados de deficiência hormonal em homens, são condições clínicas em que os indivíduos precisam, né, complementar, ali, a concentração de hormônio, só que essas complementação, ela não envolve ciclos pra ganho de massa muscular, e sim, o uso dessas substâncias afim pra fisioterapêuticos, tá, então, não é, digamos assim, não se, a complementação hormonal em caso de ganho de massa, não é um procedimento, digamos, é, é, necessário pro ser humano, tá. Entretanto, né, nós sabemos que, ali na, pra algum, pra algumas modalidades esportivas, né, é, ou pra alguns, é, em algumas situações, né, os, eles estão fazendo essa complementação hormonal a fim de, de aumentar, de potencializar esse crescimento muscular, né, então, o que a gente vai chamar aqui de esteroides anabolizantes androgênicos, estes EAA, eles são considerados produtos químicos derivados da testosterona, lembra que eu falei pra vocês lá no começo que a testosterona, ela ajuda, né, na produção de força e no crescimento muscular, então, alguns esteroides anabolizantes androgênicos, eles são os químicos derivados da testosterona, e quando esses produtos químicos derivados da testosterona, eles são, né, produzidos, são consumidos, eles provocam dois efeitos, né, tanto o efeito androgênico, quanto o efeito anabolizante, então, eu vou ter tanto um efeito que potencializa as características sexuais masculinas, quanto o efeito do crescimento muscular, né, Então, um dos primeiros esteroides anabolizantes, né, foram surgindo lá na década de 50, principalmente pelos, né, com o surgimento da modalidade do fisiculturismo. Qual que é o, por que que existe tanta restrição, ou por que que existe tanto cuidado? Porque, como eu falei pra vocês, como tem esses dois efeitos, né, o, como é o componente químico, o desafio é como separar essas duas variáveis, tornando um esteroide mais anabólico do que androgênico. Então, nessa tabela, só título, né, de informação, existe uma série de esteroides anabolizantes, e esses esteroides, eles vão ter, né, eles podem ser mais androgênicos ou mais anabólicos, né, Então, essa dose certa, né, esse efeito, se eu consumir, eu vou estar tendo mais a parte androgênica ou menos a parte anabolizante, ainda é um, né, um desafio, e por isso se torna tão, né, tão restrito, né, porque eu posso ter, né, uma parte mais anabólica, um efeito mais anabólico, maior, que é o, o esperado, o crescimento muscular, maior e menor as partes, e menor efeito androgênico, mas também eu posso ter, né, ao contrário. Isso vai depender de como, né, o organismo vai reagir. E o, e a utilização, né, desses, vou chamar aqui, EAA, né, esteroides anabólicos, androgênicos, eles são feitos para uma, para a maior parte dos, né, dos, quando a gente vê ali dos, principalmente na parte do, do, das modalidades como o fisiculturismo. Porém, hoje em dia, vocês têm que estar atentos, né, vocês vão trabalhar em academia, vocês vão trabalhar com atletas, né, tudo que é relacionado ao, a aparência, que envolve o crescimento de, é, muscular e exige força, né, então, é, a utilização desses produtos, desses, né, produtos ainda é bem, como eu posso falar, é, 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 é utilizado, mas não, não é o recomendado, né, então, nesse estudo, a gente, nesse estudo, eles mostram que a maioria dos, né, fisiculturistas, eles utilizam de substâncias banidas, né, e ilegais, mas como que eu sei que uma substância é banida ou não, que é legal ou não? Existe uma agência chamada Agência Mundial Anti-Doping, né, que a gente chama de VADA, VADA, que apresenta, aqui, ó, se vocês entrarem no site, apresenta a lista do que é proibido, tá, então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver o que que é proibido, né, o uso, a substância, tá, por que que eu trouxe isso daqui pra vocês? Porque é a realidade, né, do profissional de educação física, vocês vão trabalhar com isso, a gente não pode fechar o olho e falar que não existe, né, e como eu tô trazendo aqui pra vocês, né, a relação do hormônio e comportamento, esses esteroides, né, eles são, eles são, são químicos derivados da testosterona, né, e a utilização deles também afeta o comportamento, tá. Então, ainda existe alguns, na literatura, existe alguns estudos que falam dos efeitos colaterais, né, desse doping hormonal, né, dessa utilização, complementação hormonal. Eu vou falar pra vocês o foco só no comportamento, tá, existe os efeitos colaterais em relação ao risco aumentado pra outras doenças, redução ou perda de libido, cabelo, entre outros, outros riscos, mas eu vou trazer pra vocês aqui, que é o meu, né, tema de comportamento. Então, qual que é o efeito colateral, né, desse, da complementação desses hormônios no comportamento, tá. Quando a gente vai ver na literatura, existe poucos estudos em relação a isso. Por quê? Por, por conta, né, de procurar essa população que faz o uso, já que é proibido, e por conta de, né, de verificar quais são esses, esses efeitos no comportamento. Mas um estudo muito, né, muito bacana, que eu digo pra, pra gente entender, né, como, como isso ocorre, foi feito com oito mulheres, que elas, que elas foram, elas eram usuárias, né, de esteróis anabolizantes, e, que elas foram, né, denunciadas ali pela agência, e depois a agência entrou em contato, se elas queriam dar o depoimento delas. Então, a gente pode ver que essas oito mulheres, elas fizeram, né, com a utilização desse, dessa, desse, desse hormônio, né, químico entre sete a dois anos. Aí a primeira pergunta que eles fizeram é, essas sete, essas oito mulheres eram, né, praticantes de, de treinamento com força, ou bodybuilders, só uma era atleta de handball, de bom. E quando foi perguntada qual que é o motivo para o uso, né, da suplementação, é, da, desses esteróis anabolizantes, então a maioria relatou que elas começaram a iniciar pela recomendação do namorado, né, então, é, provavelmente também era da área, era bodybuilders, e um dos motivos não foi nem por prescrição de, né, de algum profissional, mas sim recomendação do namorado. E quando eles perguntaram quais foram os efeitos, né, para elas reportarem, quais foram os efeitos adversos desse uso, elas falaram, dentre os, dentre os, dentre os, outros efeitos adversos, elas comentaram a desordem no ciclo menstrual, então lembra que o ciclo menstrual, ele tem a fase de variação, né, da flutuação da, da concentração hormonal, então, quando eu faço a utilização, elas fizeram a utilização desses esteróis, elas perceberam uma, né, desordem no ciclo, e também, é, sendo associado com quadros de depressão, mudança de humor, e agressividade, né, então, o que que a gente pode pegar daqui? Quando a gente faz o consumo, né, de um esteróide anabólico, e que mexe na produção de outros hormônios, né, eu posso ter, dentre os efeitos, é, um efeito negativo no meu, né, nas minhas emoções, no comportamento, tá? Então, lembrando que esse estudo foi feito com oito mulheres, usuárias, tá? De esteróides anabólicos. E quando a gente pega, né, um estudo de revisão, mais amplo, e foca só nos efeitos comuns, né, eles relataram aqui nesse estudo os efeitos comuns em homens e mulheres, e o que que eles destacaram em relação aos problemas mentais? O que que os usuários, né, destacaram? Problemas como ansiedade, irritabilidade, agressividade, pesadelo, depressão, pensamento suicida, confusão mental, alucinações, paranoia, e desordem de personalidade. Então, o que que a gente percebe aqui, né, que, mais uma vez que sim, os hormônios, eles afetam o comportamento e as emoções, e quando a gente tem, né, uma descarga de, de esteróides anabólicos químicos, eles também vão confrontar ali com as nossas emoções e comportamento, tá, desregulando ali alguns comportamentos ou elevando, né, outros comportamentos. Então, pessoal, em resumo, é isso. E o que que fica de hoje, né, que eu queria passar pra vocês? Que certos comportamentos e emoções, eles liberam, vão liberar, vão ser gatilhos pra liberar alguns hormônios, e esses hormônios podem impactar tanto de maneira positiva, quanto de maneira negativa no desempenho, né, tanto físico quanto esportivo. A testosterona, né, é um hormônio mais relacionado à força, à força do crescimento muscular, e a gente pode fazer a liberação, pode não, né, a gente tem como estimular a liberação dela através de efeitos ergogênicos como música, como vídeos, mas também em situações de fadiga mental, a gente pode perceber que, né, que acaba atenuando essa liberação da concentração de testosterona, né. Então, priorizem, né, se quiser aumentar o desempenho do atleta algumas situações que ele vai ter um comportamento de agressividade ou de vigor maior, e evitar também situações de fadiga mental, que pode atenuar, né, essas respostas da liberação de testosterona. Em relação ao estradiol, o estradiol é um hormônio ovariano, então tenham em mente que em diferentes fases o ciclo menstrual, esse, a concentração desse hormônio, ele vai, né, vai variar, em algumas fases vai ter maior concentração deles, e quando tem a maior concentração deles, as mulheres estão protegidas, né, do humor negativo, de emoções negativas, e isso pode ajudar, né, a desencadear a vontade de treinar, de competir. E em relação ao cortisol, sempre antes de um, né, em situações ameaçadoras, né, ele não, nós não queremos que o nosso atleta tenha muita liberação do cortisol, porque pode impactar no desempenho, tá, eu posso estar gastando energia antes do jogo ou de uma atividade desnecessária. E aí eu pergunto, né, pra vocês, né, nessa liberação, eu expliquei pra vocês, o cortisol, o esterônio, o estrogênio, ele é prejudicial ou benéfico ao desempenho? Isso vai depender da característica de cada atleta, né, de cada atleta, de cada praticante. Pode ser que vocês atendam, né, uma mulher, e não tenha essa variação, né, no comportamento, pode ser que pra algumas equipes algumas estratégias funcionam, não funcionam, isso vai depender da característica de cada um, né. Mas o importante é o quê? É ter o conhecimento. Então, hoje, você já tem um conhecimento de como que o hormônio, ele vai se comportar, né, vai se relacionar com o comportamento. E o mais importante, saber interpretar na prática, tá, daqui uns dias, ou daqui uns anos, vocês vão se formar, né, então, como que eu levo todo esse, né, esse conhecimento que vocês tiveram aqui, como que vocês vão aplicar na prática, né. Tentem sempre interpretar, né, esse conhecimento, como que eu levo na prática. E utilizar sempre as informações pra potencializar o resultado do seu atleta, do seu cliente, né. Então, quem tá trabalhando com atletas, com, né, uma equipe, ou quem tá trabalhando na prática, ali, de academia, personal, como que eu posso usar essas informações da aula de hoje pra potencializar, pra melhorar, né, o resultado do meu atleta, ou do meu cliente. Lembra sempre que o conhecimento sem aplicação, ele não produz resultados, tá, então, vocês podem conhecer tudo, mas se vocês não aplicarem, vocês não vão tá produzindo um bom resultado, tá. Então, o que eu deixo aqui pra vocês como recomendações práticas, né, então, tudo que eu passei pra vocês é com, né, com finalidade de melhorar o desempenho, pra vocês entenderem melhor o seu atleta, ou praticante. Agora, vocês sabem que vocês podem utilizar de estratégias motivacionais, a fim de, né, de aumentar essa concentração de testosterona, no seu atleta, no seu praticante, evitar também a fadiga mental de atletas antes de jogo, ou praticantes de atividade física, pode ser que tenha uma queda no rendimento da sessão, e chega pra treinar cansado com fadiga mental, pode ser que o treino que você planejou, o seu aluno não renda o quanto você esperou. e sempre bom, sempre acompanhar, né, sempre acompanhar ou monitorar, que eu falo bastante pros meus alunos, né, sempre tá acompanhando o quê? O estresse antes da competição, então, como será que o meu atleta tá, né, antes da competição, hoje existem questionários, mas sempre tentar verificar, acompanhar, né, o atleta, o aluno de vocês, como que tá antes de cada situação, né, em relação ao estresse, ansiedade, ao ciclo menstrual, hoje tá bem claro, né, que precisa ser acompanhado, então, se você, mesmo se você tá atendendo consultoria, né, tá com uma equipe feminina, tenta sempre ver, monitorar, entender em qual fase que a sua aluna, que a sua atleta tá, por quê? Porque a gente sabe, né, que o, agora vocês sabem que o humor negativo durante as fases com baixa concentração de hormônio pode exacerbar, né, e também ao contrário, em fases que eu tenho, né, uma maior concentração desses hormônios, a minha atleta tá, a minha atleta, a minha aluna tá mais motivada, né, e quando eu tenho uma maior motivação, eu posso aproveitar essa fase pra quê, né, pra aumentar o treino, pra fazer a troca dos treinos, eu posso tá mudando, intensificando, né, minha periodização nas fases que a, né, que a minha, que a minha atleta ou que a minha aluna, ela tá com uma maior concentração de estradiol. E também é importante vocês conhecerem sobre a utilização do consumo de esteróides anabólicos e quais são as suas respostas no comportamento, né, então vocês viram aqui, né, eu trouxe pra vocês, né, existe pouca coisa ainda na literatura, mas eu trouxe pra vocês que sim, que existe, né, essa relação, né, todo o consumo de esteróide anabólico, ele vai, né, com os próprios depoimentos dos usuários, né, eles vão afetar de alguma maneira negativa no comportamento, né, em relação à ansiedade, depressão, alguns comportamentos, né, psicológicos. então, tem que saber que existe essa utilização e tem que saber das suas consequências no comportamento. E tudo isso pra vocês fazerem a diferença, tá, então eu espero que, agradeço muito o convite de hoje, compartilho esse conhecimento e que vocês possam fazer a diferença no dia a dia de vocês. gostaria de agradecer, né, atenção de vocês, quem tá assistindo, né, até agora, e falar que essa parte de hormônio eu gosto bastante, então esse daqui é o meu Instagram, eu faço alguns infográficos resumindo o conteúdo, né, sobre hormônio e comportamento, né, então se vocês acompanharam lá no meu Instagram, eu coloquei de maneira reduzida, né, gráfica, como que funcionam essas relações. Também convido a todos a dar uma olhadinha na universidade onde eu tô trabalhando, né, então a universidade, hoje atualmente eu tô na Mazarik University, em especial na faculdade de estudos do esporte, então esse daqui é o site da universidade, esse daqui é o Instagram da universidade, se vocês querem acompanhar, e também já convidando vocês, né, se tiverem interesse de vir pra cá, no site da universidade vocês podem encontrar a parte aqui dos estudantes, existem programas de intercâmbio, existe o programa chamado Erasmus, que tem oportunidade, né, de vir pra cá, ficar uma semana, um mês, de ter essa troca, essa internacionalização, nessa troca de passar o tempo aqui, no site da universidade também vocês podem encontrar a parte do PhD, né, que é o doutorado, existe um programa de doutorado aqui em Sports Science, não existe mestrado aqui, programa de mestrado, é doutorado, então existe também a possibilidade, né, de vir pessoas fazer o doutorado aqui, né, tudo em inglês, não precisa falar o tcheco, olha que bom, dá pra fazer o doutorado em inglês, e no site da universidade também vocês podem encontrar alguns cursos de verão, que eles chamam de Summer Schools, então algumas vezes eles fazem alguns cursos, alguns módulos, durante o período de verão daqui, que é agosto e setembro, e é aberto pra todo mundo, tá, então se vocês tiverem interesse, né, quiserem conhecer mais, fazer um dos cursos, então acessem aqui o, o link no site, que vocês vão ver alguns cursos que são ofertados, tá, e no site da universidade vocês também vão ver que eles fizeram uma matéria comigo, que vergonha, eles falaram um pouquinho da minha jornada aqui como pós-doc, o porquê que eu vim por cá, e o porquê que, né, quais são os desafios, eu também dei uma entrevista aqui, tá, então fica aqui pra vocês o site da universidade, ficaria muito feliz se tiver interesse de alguém, vem pra cá, e aqui, só explicando pra vocês que a estrutura do departamento é diferente, né, então aqui a faculdade, a faculdade dos estudos dos esportes, e aqui não tem licenciatura ou bacharelado, né, então aqui é dividido em departamento de natação e esportes outdoor, departamento de ginástica e lutas, departamento de promoção à saúde, departamento de cinesiologia, departamento de ciências sociais e esporte, gerenciamento do esporte, departamento de pedagogia do esporte, e departamento do esporte em geral, então cada departamento ele vai focar, né, se o aluno escolhe um departamento, vai focar específico no tópico, né, se eu escolho aqui fazer a graduação no departamento de ginástica e lutas, né, as aulas, tudo vão ser direcionadas para esse tópico. E também tem o departamento que eu estou aqui, que é a incubadora, né, a incubadora de pesquisas em cineantropologia, então o meu cargo aqui é ajudar nas pesquisas, né, ajudar nas, fazer as colaborações, ajudar na parte mais de pesquisa. A universidade, ela, ela tem, passou por uma reforma, então ela tem um, né, ela tem um visual meio moderno aqui, né, isso aqui é a frente do departamento, e aqui, passando aqui, é aqui dentro como que é a faculdade, né. E todos estão bem-vindos, se um dia quiserem conhecer, quiserem fazer um curso aqui, né, de, um curso, quiserem fazer um intercâmbio, e são bem-vindos. E eu moro aqui, ó, na cidade de Bernot, né, nessa cidade aqui, é uma cidade que tem alguns costumes diferentes, por exemplo, eles têm competições de fogo de artifício, né, eles são muito, é, reconhecidos pela parte artística, né, então aqui tem bastante shows, bastante orquestra sinfônica, bastante cultura, teatro, a preço bem acessível, eles também são conhecidos por tomar muito café, então a cada, cada esquina tem um carrinho desse, que eles chamam Coffee Coffee, agora no inverno eu entendi, porque tem ligada esquina, porque é muito frio aqui, então sempre vai encontrar um cafezinho, os tchecos, eu não sei se vocês sabem, também são reconhecidos por tomarem muita cerveja, e tem uma maior produção de cerveja aqui também, eles têm algumas comidas diferentes, típicas daqui, em relação ao esporte, são bem famosos e bem, né, praticam bastante o hockey, e uma versão adaptada do hockey, não sei se vocês conhecem, o floorball, então quando é verão eles jogam o floorball, e quando é inverno eles vão aqui para o hockey, né, que aí o floorball é um hockey, é, adaptação do hockey você pode jogar em quadras normais, e o hockey, na quadra de gelo, então aqui vocês, consigo ver tipo gente no, todo mundo, desde criança até mais velho, com as, no ônibus, metrô, com as, os negocinhos aqui do floorball, eles são bastante, gostam bastante de praticar esportes, e aqui já já vai ter o mercado de natal, diz que é um dos mercados de natais mais bonito, né, então todos estão convidados para ver um pouquinho dessa, dessa cultura aqui, e muito obrigada pela atenção. Muito bem. Falei bastante, Marquinhos. Ah, falou, e olha, a gente queria ouvir mais, né, então, boa noite professora Ana, né, é um prazer imenso poder estar falando com você novamente, né, então a gente teve aí uma trajetória, trabalhamos, né, junto, então pra mim particularmente é um orgulho, né, conhecer uma pessoa que até esses dias estava com a gente aqui trabalhando, e agora, né, se encontra aí nesse alto nível aí, né, do trabalho acadêmico, né, então um prazer imenso mesmo estar com você nessa noite, obrigado aí por você ter aceitado o convite de vir falar pra gente aí um pouquinho sobre a sua experiência, sobre as suas pesquisas, e falar um pouquinho aí sobre, né, o conteúdo que você domina, né, professora Ilma. Probleminha técnico aqui? Boa noite, tá me ouvindo, Ana? Tô ouvindo. tudo bem contigo? Um prazer enorme estar aqui, te vendo, te ouvindo, encantada com a tua palestra, com a tua fala, lugar lindo aí, o sino toca de meia e meia hora, é isso? De 15 em 15 minutos, eu sou vizinha, 15 em 15 minutos, eu sou vizinha da catedral, então, então, como eu disse e repito, um prazer enorme te ver e te ouvir, e eu gostaria, assim, no primeiro momento, que você contasse pra gente, assim, resumidamente, eu li, eu li a tua publicação, mas eu queria que você nos dissesse, como você foi parar aí? Bem resumidamente, porque eu li todo o processo que você fez pra estar aí, e eu acho importante, né, as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, perceber que é possível. Ah, eu que agradeço, né, estar aqui pelo convite, é sempre bom compartilhar, né, o Marquinho sabe que eu gosto de falar, gosto de compartilhar, compartilhar, né, os ensinamentos, tudo, e o meu processo aqui foi um processo que, que eu falo que aconteceu muito árduo, mas, assim, recompensador, né, quando eu fiz o meu, eu fiz parte do meu doutorado no Reino Unido, né, no país de Gales, e quando eu tava lá, eu descobri que aqui na Europa existe um cargo que é só de pesquisador, né, porque aqui no Brasil, o professor, ele tem que, né, dar aula, pesquisar, e fazer tudo, né, e aqui existe só o cargo de pesquisador, e eu fiquei encantada, né, com esse cargo, com essa possibilidade, e aí, quando eu retornei no Brasil, né, terminei o meu doutorado, eu sempre tive, né, esse objetivo de voltar em alguma universidade por aqui, pra Europa, né, e tentar esse cargo como pesquisadora, né, mas eu falo assim, que sempre tem um propósito, né, então, não consegui de imediato, e fui pra docência ali no Brasil, eu falo que foi a minha melhor escola, ali na Unicentro, né, foram três anos ali, aprendendo, né, aprendendo bastante como, né, como crescer como profissional, mas muito na parte pessoal, né, então, eu fiquei três anos na Unicentro, mas sempre fiquei tentando, né, não desistindo, porque o meu sonho era vir pra cá, né, era trabalhar com pesquisa e me aprofundar mais, né, então, foram três anos aplicando, né, então, aqui, como que é a vaga, né, não existe concurso, né, igual no Brasil, não existe, né, eu fazer uma prova, um processo seletivo, não, né, aqui são aplicações, o, o que conta é o seu currículo, e uma coisa muito bacana, sabe, é, o que eles avaliam aqui, não é só o que você publicou, mas como que é você como pessoa, né, então, como que é a sua habilidade de se comunicar com o outro, como que é a sua habilidade de trabalhar em equipe, de trabalhar sozinho, né, por exemplo, né, eu fiz a, eu fiz a, fazia o meu currículo, mandava, né, para as vagas que tinham aqui, e fui chamada para várias entrevistas, né, e sempre ficava em terceiro lugar, em segundo lugar, e na época da pandemia, fiz a entrevista, abriu essa vaga, e eu fiquei em segundo lugar, mas a primeira colocada, ela não conseguiu vir para cá, por conta do visto, e acabou dando o certo de ouvir, mas, eu gosto sempre de contar essa história, de que não foi fácil, foram três anos, quatro anos ali, né, tentando, tentando, melhorando o meu currículo, mas não só a parte acadêmica, né, então acho, por isso que eu falo que, o conhecimento a gente tem, mas a gente precisa aplicar, e fazer a diferença, né, então na minha entrevista, eles perguntaram, como era a minha relação, com, né, com os meus colegas, se eu sabia trabalhar independente, e se sabia trabalhar em equipe, se eu fazia trabalho voluntário, como era como pessoa, né, porque o que eles consideram aqui, que eu vim para ajudar, né, o pesquisador, ele vem para auxiliar nas pesquisas, então tem que ser uma pessoa que a, que ela é, que saiba escutar, que saiba colaborar, né, que saiba, é, contribuir, não só com a parte acadêmica, né, mas sim com, com a parte humana também, né, então eu fico bem feliz, é uma construção, né, então, eu falo que não adianta nada a gente, né, se fechar, ter o conhecimento só para a gente, ou publicar 10 mil artigos, mas eu não sei me comunicar, eu não consigo escutar uma crítica, eu não sei colaborar, colaborar com o outro, né, então foi um processo, foi um processo, foi um processo para desenvolvimento tanto pessoal como profissional, né, mas eu sempre falo, se eu cheguei até aqui, né, sair ali do, do Paraná, do interior, e cheguei até aqui, é possível, viu, a República Tcheca, é um dos países com menos porcentagem de desemprego, 2% da população só, acho que está desempregado, e tem bastante brasileiros aqui, né, então tem bastante brasileiros trabalhando na, na parte de informática, bastante brasileiros trabalhando na, na universidade também, como pesquisador, então, o que eu passaria para vocês é, olhem além, né, vocês podem ir além, e o que a gente faz no Brasil não é, não é pouco, a gente faz bastante, o nosso conhecimento se iguala ao conhecimento deles aqui de fora, né, então, é, façam a diferença, né, acessibilidade à informação vocês têm, né, eu tive, vocês têm, as universidades são muito boas ali no Brasil, e, só se arriscar, e, e vir. Nossa, maravilhoso, maravilhoso mesmo, e também, assim, agora voltando, né, para a tua palestra, é, quando você fala, da questão, é, do, da liberação, né, de, de, de hormônios, e a questão do comportamento, e eu estava até contando aqui para os meninos nos bastidores, que me remete muito a uma situação que, né, há tempos atrás, mas que a torcida também tem um papel muito grande na questão, né, do território, da demarcação do território, né, na questão da dominância, né, de você ter que ganhar em casa, a todo custo, né, e daí eu lembrei de um jogo do, do Flamengo e do, é, Atlético Paranaense, em Curitiba, né, território nosso, né, e o Júlio César estava no gol, na época, e recém-casado com a Suzana, Suzane Werner, que foi namorada do Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, né, e a torcida, muito criativa, como não, né, fez uma musiquinha, que eu não vou lembrar, mas toda, né, bonitinha, bonitinha em termos, né, onde dizia para o Júlio César que a mulher dele foi namorada do Ronaldo Fenômeno, ou seja, atrás do gol do Júlio César, 45 minutos, 95 minutos, cantando, gritando, berrando aquela música, do primeiro minuto até o apito final do árbitro, o Júlio César não jogou, né, não deu o seu melhor, né, ele era um dos goleiros, um dos melhores goleiros da atualidade, lá na época, e ele não conseguiu, é, destoou no jogo, perderam o jogo, e, é, eu fiquei assim, pensando, imaginando, né, como que sente realmente, né, eu imagino o nível de cortisol desse rapaz, né, nesses 90 minutos ali, né, então, assim, você ia falando e eu ia lembrando, né, do jogo e da importância que é esse estudo, né, para comprovar realmente e para mostrar que esse treinamento é possível se você tiver conhecimento de todos esses detalhes, né, que de repente parece mínimo, mas não é, né, é a vitória ou a derrota, né, isso aí, perfeito, né, então, ele poderia trazer para os dois lados, né, ou ele pegava esse sentimento e se transformasse numa raiva, que ajudaria, né, na força, ou, no caso, né, na parte de estresse, de medo, né, de ansiedade, que aí liberou mais cortisol, de supomos, né, assim, mas é o que eu acho, o que eu fico fascinado é como que, né, os nossos, como que a nossa emoção vai reagir no nosso corpo, no fisiológico, e esse fisiológico ou pode atrapalhar, ou pode ajudar, né, o desempenho. É muito interessante mesmo, né, bom, eu esqueci no início de me apresentar, então, eu sou o professor Marquinhos, ou o professor Marcos, né, aí docente da Uniguairacá, né, então, eu esqueço que, às vezes, esqueço que as redes sociais, né, e o YouTube para o mundo, e a gente fica só no nosso contexto, no nosso cantinho aqui, esquece, né, nós acompanhando ali os, né, as pessoas que estavam, né, participando, gente do Brasil todo, né, então, pessoal aí, né, muito obrigado pela participação, e por estarem prestigiando o nosso evento. Afinal, professora, né, a sua fala foi muito legal, muito, né, deu para aprender muita coisa legal, e aí vem o questionamento, né, os hormônios, ou os demônios, até agora, agora eu fiquei em dúvida, assim, né, hormônio ou demônio, isso aqui está aqui para ajudar, para trabalhar. Se colocarmos, né, pensar assim, numa balança, eles podem mais contribuir, ou eles podem também, de certa forma, ser prejudiciais, né, o que é, qual, assim, o que é o pensamento da professora em relação a isso? Eu acho sempre, é, que eles podem mais nos auxiliar, se o professor, se o responsável, né, consegue guiar de uma maneira, de uma maneira adequada, né, eu posso pegar toda a raiva do meu atleta e tentar canalizar, né, de forma que ele tem esse comportamento que ajude no desempenho dele, eu posso pegar essa, essa ansiedade e tentar minimizar ela, ou transformar em uma outra, né, uma outra emoção, e que possa sempre, né, ajudar no, na melhora do desempenho, eu posso ver a fase que a mulher está com maior concentração hormonal e utilizar isso ao meu benefício, né, ao treino, à minha carga, planejar, né, melhor a sessão, ou ao contrário, eu posso ver quando ela está com, né, na fase de menor concentração, ou quando o meu atleta está muito cansado, no caso de fadiga mental, e posso estar utilizando, trocando meu treino, né, se eu for, em vez de dar uma ênfase muito em força física, eu começo a treinar outras habilidades, posso treinar, fazer o treinamento cognitivo, posso, né, adaptar meu treinamento, se eu sei que, e hoje eu vou mudar a carga, ou vou colocar um exercício novo que o meu atleta ou o meu aluno não sabe, e ele está fadigado, porque passou muito tempo na frente do computador, ou estressado com uma prova, né, eu utilizo, né, desse meu comportamento para ter, né, outras atividades, envolver em outras atividades, então, o que eu falo é que a gente precisa saber que o comportamento, sim, ele vai atrapalhar, mas a gente pode, ou potencializar, né, que esses hormônios, eles podem atrapalhar ou podem potencializar, mas se a gente estiver preparado, né, com variedade de treinamento, com opções de sessões de treinamento, a gente consegue, né, otimizar essas fases ruins, ou potencializar, essas fases boas com maior motivação, né, então, por isso que eu falo que é depende, porque depende de como o professor, né, como vocês, futuros profissionais, vão conduzir a sessão de treinamento de vocês, e vai depender também, né, de atleta para atleta, né, por exemplo, né, o meu atleta é mais ansioso, ou a minha aluna não quer fazer nada na fase que ela está, né, com a variação do ciclo, e conforme eu for adaptando, conforme eu for usando, conforme eu vou usando estratégias, pode ser que eu até minimize isso, pode ser que chegue até uma fase que ela está com mais ansiedade, digamos assim, e eu tenho intervenções, eu consigo diminuir essa, esse comportamento ansioso, ou chega a fase que ela não está de bom humor, mas eu coloco alguns exercícios mais atrativos, que quando chega essa fase, ela começa a se adaptar, então, eu falo que sempre depende da característica, né, mas eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso saber que existe sim essas variações, que não é mito, né, não é frescura, e que vai atrapalhar sim, eu preciso saber trabalhar com isso, né, e quanto mais eu conheço, mais eu trabalho, mais eu vou modificando também, né, o comportamento, né, desse meu atleta, até mesmo as respostas fisiológicas, vou modulando o cérebro dele, para quando chegar no jogo, ele está, né, menos ansioso, ou encarar como, como uma situação não tão ameaçadora, né, ou quando eu estou na fase de mau humor, quando a minha aluna chega, eu consigo levar de um jeito que ela já sabe que, né, que ela, que ela pode, né, passar por essa fase de maneira diferente, então, acho que é isso, depende, se o meu bom profissional, ele saber como lidar com essa situação, a gente pode pegar os hormônios como nossos aliados, sim. pegando o gancho, né, nessa sua fala, eu percebo assim, são duas situações muito importantes, né, é você saber trabalhar, no sentido de que você conduza o atleta a ter estratégias de enfrentamento para essas situações adversas, como o estresse, a ansiedade, e os hormônios também agora, né, como nós vimos na sua apresentação, e também a importância, e gostaria que, de repente, a professora pudesse tentar falar um pouquinho, da importância do profissional ter o feeling para perceber, né, em que momento o atleta precisa de mais atenção, dependendo da situação, atletas em modalidades coletivas, né, porque nós podemos atuar com uma equipe que tem 10, 15, 20, 30 jogadores ou jogadoras, né, então, o profissional, ele tem que estar atento, né, e tem que perceber, ele tem que ter esse feeling, gostaria que a professora tentasse falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão, bem importante, Marquinhos, assim, nós precisamos conhecer os nossos atletas, né, mas acontece que, né, que, por exemplo, o profissional, ele trabalha numa equipe que tem, sei lá, 20 meninas, que tem, não sei, atende uns 30 praticantes de atividade física, como que eu vou controlar um por um, né, então, como eu falo ali, a gente precisa monitorar, então, monitorar esse acompanhamento, se eu não tenho esse feeling, se eu não consigo detectar como que ele está, mas uns simples escalas, um simples questionário já vai ajudar, né, então, a gente tem na literatura já, já confirmado que questionários de estado de humor, questionário de bem-estar, questionário de, né, percepção de recuperação, de carga, né, eles vão trazendo a longo prazo, vão dando informações importantes, né, então, eu preciso, se eu não consigo, né, ter esse feeling, eu preciso monitorar, né, treino por treino, como que está o humor, como que está o bem-estar, então, eu falo que todo, todo profissional, ele precisa controlar, não só a carga do seu aluno, mas as respostas, né, as respostas comportamentais também, e ainda bem que hoje em dia existe o celular, tem vários aplicativos que você pode mandar no Google Forms, esses formulários, né, para preencher, tem alguns aplicativos que são de controle entre técnico e atleta, profissional e atleta, então, é importante, sim, que vocês tenham, né, um banco de dados, como o médico tem a ficha do paciente, vocês também têm que ter, não só com a carga, não só com o desempenho, não só com o percentual de gordura, mas sim também com o comportamento, né, ai, nessa semana, como será que está, né, o meu humor? Se está oscilando muito o humor, eu sei que está em uma fase que não está legal, né, como que eu controlo o ciclo menstrual da minha atleta, né, então, eu consigo, com simples perguntas, saber em qual fase que ela está. Ai, ela falou que ela está, menstruou hoje, então, na fase da menstruação tem um pouco, baixa concentração do hormônio, então, eu sei que aqui ela é mais sensível, né, para o humor, né, então, eu sei que daqui 15 dias ela vai estar perto do período de ovulação, então, eu sei que aqui eu posso aumentar a carga, né, mas é sempre pedindo, sempre pedindo, sempre monitorando, sempre utilizando, né, as escalas, mensurar o hormônio é muito caro, eu não comentei aqui, mas é muito caro você realizar essas avaliações, esses estudos que eu comentei com vocês é porque eu tive muita verba, né, na USP, lá fora, na universidade, lá de fora, para analisar os hormônios, mas é muito caro e as escalas, elas fazem a mesma função dos hormônios, então, para a ansiedade, existe questionário de ansiedade que eles fazem a mesma função, ó, sim, mesmo da liberação do cortisol, né, então, eu posso estar utilizando essas escalas que vão dar um parâmetro semelhante, né, da avaliação dos hormônios, da concentração hormonal. Joia, Ana, eu sei que está madrugada aí, né, mas eu também sei que o teu supervisor ou superior deixou você livre pela manhã, então, a gente vai aproveitar você um pouquinho mais aqui, só mais um pouquinho. eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, então, é sobre a questão do doping hormonal, e a minha questão é, assim, se tem, né, o que trabalha mais a androgenia, se tem aquele que trabalha mais o crescimento muscular, mas o que eu percebo é que as mulheres, dá uma diferença, né, em relação ao uso dos meninos e das meninas, né, porque o que eu percebo, assim, que no homem, você consegue visualizar um crescimento muscular maior, mas a mulher, ela não consegue ter esse crescimento muscular separado da androgenia, né, você sempre vê, você sempre percebe a mulher muito andrógena, né, quando ela está utilizando desses hormônios. E uma outra situação é que a gente percebe, eu trabalho dentro da escola pública, há 28 anos, e a gente nunca percebeu tanta utilização, cada vez mais cedo, cada vez mais jovens, fazendo uso, tanto meninas quanto meninos, um uso indiscriminado, que a gente sabe que é um uso que não seria permitido, né, não só pela idade, mas pelo efeito que provoca, né. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais essa questão da diferença do uso desses hormônios, desse doping hormonal pelos meninos e pelas meninas. Isso, quando a gente, né, pensa desses esteroides anabólicos, nós vamos ter consideração que ele vem derivado da testosterona, né. Então, para crescimento muscular, a gente, a testosterona que faz ali o papel de reconstrução, ajuda no crescimento, na força. As mulheres já, quando comparada aos homens, elas produzem menos testosterona, né. Os homens têm mais característica, né, masculina, têm mais liberação de concentração de testosterona, e as mulheres, ao contrário, né, as mulheres têm mais liberação dos hormônios ovarianos, porque a gente, né, prepara, né, tá preparando para esses hormônios ovarianos, ajuda na formação das características femininas, né. Então, quando a mulher, ela passa a ter esse aumento, né, da testosterona, que não é de uma maneira normal do organismo, mas sim, né, de uma maneira externa, ela, mesmo que ela tenha esse aumento da, essa, o aumento da massa muscular, ela ainda vai, vai ter essa característica, das características, das características masculinas, né, então, sempre vai provocar esse efeito, né. Os homens, quando tem esse, né, esse, faz a utilização, né, pode exacerbar, mas ele já apresentam, né, essa característica masculina. Então, a mulher tem isso, tem mesmo esses, esses esteroides que tem pouca concentração, né, que eles tentam balancear pouca concentração de características masculinas, ela vai, sim, né, tende a ficar, sim, a apresentar mais as características masculinas. como que, é, a utilização desses hormônios, as consequências vai variar de organismo para organismo, de, né, de, de pessoa para pessoa, é difícil saber quais são os efeitos, assim, os efeitos a curto, a médio, longo prazo, e se esses efeitos vão ser apresentados para todas as mulheres, né, mas eu acho que esse de característica masculina é um efeito, né, um efeito colateral quase que, né, quase que, é, similar para, para todas. E quando, o que me preocupa muito é o efeito no, né, eu estudei mais o comportamento, é o efeito no comportamento, né, então a gente viu que comportamentos de, de agressividade, comportamentos, né, de, de raiva, dominância, eles tendem a estar mais associados com a liberação, né, de, do cortisol, da testosterona, né, então esse comportamento também pode acabar sendo exacerbado. Tem alguns lugares que, é, tem alguns lugares nos Estados Unidos, não vou saber explicar com, com certeza, mas que, em casos de júri, eles consideram isso, né, se o, né, se o réu, ele faz uso ou não, né, de esteróides anabolizantes, porque é uma das, dos efeitos, né, desses, dos efeitos colaterais, esse aumento da, da agressividade, aumento da paranoia, né, então, é o que preocupa mesmo, né, essa testosterona demais na corrente, né, no corpo, essa produção demais, e não ser canalizado para o crescimento muscular, né, se alterar toda a dinâmica, né, toda a dinâmica do, do corpo, mas eu não sei se eu respondi, uma, mas sim, acho que essa característica das, esses, esses efeitos, é, semelhanças masculinas nas mulheres é bem recorrente, né, um dos, dos principais sinais, né, é principalmente a, a média e longo prazo de utilização. Ótimo, respondeu sim, Ana. Eu vou passar para o professor Marcos, né, que ele vai fazer mais um questionamento, e depois nós temos o chat, né, que daí o Marcos Brasil, o professor Marcos Brasil, vai fazer uma questão do pessoal que está, é, querendo, é, perguntar algumas coisas para você, e aí depois a gente promete que te libera, deixa você descansar, dormir um pouquinho. Muito bem, prof, eu vou sugar a prof, né, a prof falou a respeito, né, das mulheres, em que momento específico, né, nós temos aí a maior produção de hormônios, e que pode contribuir aí significativamente para a melhora do desempenho. Gostaria de, ah, perguntar para a prof, se ela pode nos falar um pouquinho mais, a possibilidade da utilização das estratégias de motivação, como a prof, ah, mostrou aquele estudo, né, que os homens, por, ah, visualmente e através, né, de estímulos auditivos, melhoraram, né, aí a produção de alguns hormônios, para mulheres, a utilização de estímulos visuais, auditivos, nesses períodos de menor produção do hormônio, se isso pode contribuir para, digamos assim, serem utilizados como recursos ergogênicos para a melhora do desempenho? Olha, boa pergunta, Marquinhos. Sempre que eu vejo, né, essa aula, já dei essa aula na graduação, né, apresento, né, em algumas palestras, eu sempre fico pensando o quanto falta estudos em relação a isso, né, é, não vi nada na literatura em relação a essa parte de, né, de ver, da utilização de recursos ergogênicos na fase que, que a mulher está mais vulnerável ali em relação ao humor, a baixa motivação, mas é uma boa, eu acredito que sim, que, né, nós devemos, nossos profissionais devemos fazer a utilização, né, de algum, de algum componente nessa fase, né, de, nessa fase de maior vulnerabilidade, né, e eu acho que vai depender, porque a mulher é totalmente diferente, né, do, do homem, às vezes, para os homens o estímulo, né, foi, né, escutar uma música pesada, ou assistir um vídeo mais agressivo, a mulher pode ter o efeito, né, o mesmo estímulo, o efeito, o, a estratégia que posso usar, ergogênica que posso usar para o homem, se eu usar para a mulher, pode ter, não pode ter o mesmo efeito, né, mas fica aí uma, uma boa pergunta, eu fiquei pensando por que que não existe, né, isso fica, né, para, é bom porque é um tema de pesquisa ser explorado, né, não existe muitas pesquisas com as mulheres em relação ao ciclo, eu acho que por conta do acompanhamento, né, porque, no mínimo, eu tenho que mensurar três fases, controlar o ciclo, né, três fases, três ciclos para ver se esse comportamento se repete, mas é uma, uma, um bom tema, hein, ter se ser o mestrado, o doutorado, verificar ali, mas eu acredito que sim, que o profissional, que o técnico, mesmo que não exista estudo, que o meu técnico, que o atleta, que o profissional que trata com uma, com, com atleta, ou com, até mesmo um personal, pode fazer esse teste, né, pode utilizar, ver com a sua cliente, qual a estratégia que é melhor, se ela tem mesmo essa variação durante o ciclo, se para ela fazer o exercício escutando música, ou fazer um exercício, em vez de ser dentro da academia, tirar ela, ir num lugar mais fora, né, um espaço mais aberto, ou fazer num lugar mais fechado, sem tanta visibilidade, tentar fazer essas estratégias, né, para melhorar ali, ou para minimizar, né, esse impacto negativo. Falando nisso, deixa eu só fazer um comentário, as academias aqui, tem uma área da mulher, né, então, muitas vezes, tem a sala de musculação, cheia de aparelho, e aí uma parte separada, uma sala separada, com os mesmos aparelhos para a mulher, porque às vezes a mulher não se sente confortável, né, de estar fazendo os exercícios, ou estar fazendo, né, estar fazendo treinamento junto com os homens, né, então, acredito que poderia ser uma estratégia, né, porque vamos pensar, se eu estou numa fase, né, se a mulher está numa fase que está de mau humor, que está desmotivada para treinar, e eu vou colocar ela para treinar, né, na sala junto com, né, com... junto com outras pessoas que ela não se sente confortável, ou, né, ou junto com os... não sei, junto com outras pessoas, talvez ela não se sinta motivada para estar treinando, né, então, talvez treinando num lugar separado, fazendo o treino dela, né, com menor disposição, pode ser uma alternativa. Vou ter que falar. Pode falar. Vou ter que comentar aqui. É muito bacana a ideia de ter uma sala à parte com os mesmos aparelhos, com os mesmos aparelhos, porque o dia que a gente não está de bom humor, a gente se estressa realmente porque os meninos não tiram as anilhas, todas, os 300 quilos que eles colocaram lá, a gente tem que tirar sozinha, ou pedir ajuda. Os meninos, eles ocupam os aparelhos de superiores como se fossem deles, não quer deixar a gente usar, então, o supino é quase impossível. Achei bacana. Num dia que você está legal, na boa, você fala, falta muito para você terminar a sua série aí, e você fica lá esperando, fazendo uma pressãozinha, assim, para ele sair logo do supino. Mas o dia que você não está de bom humor, você corre para o supino da outra sala. Achei justo, maravilhoso, maravilhoso. Pode parecer detalhe, né? Pode parecer detalhe, mas pensem, vocês que estão assistindo, que daqui a pouco vocês vão atender. ou atleta, ou, né, o personal. E esses detalhezinhos que fazem a diferença, esses detalhezinhos que vocês saberem, né, terem essa percepção de só tirar a sua, a sua cliente de uma sala, ir para um plantinho reservado, ou modificar o treino em alguma fase, isso vai fazer a diferença, isso vai fazer com que o seu cliente ou o seu atleta confie mais em você, ou que confie mais no seu trabalho, né? Então, a gente fala, né, pode parecer, ah, mas é frescuro, ah, é... isso não vai fazer diferença no rendimento, mas faz no comportamento, né? Então, é importante vocês saberem tudo isso, porque pequenos detalhezinhos que vão fazer diferença no comportamento, que vão fazer diferença no rendimento, que vai fazer diferença na confiança entre a sua atleta, sua cliente e você, né? Então, acho que, hoje em dia, sim, precisa saber desses detalhezinhos, né, desses comportamentos, pequenos comportamentos, que é o que vai fazer você ser diferente da maioria, né? E a diferença no resultado final, né? Isso. A gente mudou, fez uma mágica aqui, trocou os marcos. Não sei se você percebeu. Um pouquinho mais. Eu falei, o arquinho está diferente. Sai, Marcos Martins, entra Marcos Brasil, porque daí ele vai fazer as perguntas do chat para você. Ana, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença, né? É claro que, para mim, pessoalmente, é uma honra ter você aqui, próximo, né, distante, fisicamente, mais próximo aqui, né, com o nosso simpósio. Desses três anos que você passou aqui em Guarapuava, eu tive o prazer de trabalhar com você dois anos, né, divididos, a sala de professores com você. Então, para mim, com certeza, é uma honra, né, pessoalmente estar aqui junto com você nessa noite. Mas, Ana, já são quase duas horas aí em inverno, né? Eu vou, prometo ser rápido aí. Então, temos mais duas questões para nós finalizarmos aqui a nossa palestra de abertura do nosso simpósio. Eu não sei se você quer que eu faça as duas, eu acho que seria mais certo, eu já posso fazer as duas, tá? São duas perguntas curtas, e aí você já comenta as duas aí para nós finalizarmos, tá ok? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui no chat, é do Guilherme Benítez. Ele pergunta assim, o excesso de cortisol pode causar câimbras? Então, essa é a primeira. E a segunda pergunta é do professor Paulino Júnior, né? Ele, primeiro, ele parabeniza a sua apresentação, a sua palestra, né? E ele pergunta em relação ao incentivo de pesquisa no país aonde você está, né? Como ele é organizado? A primeira pergunta, olha, não vi nada dessa relação entre cortisol e câimbra, mas eu acredito que sim, que se o cortisol, principalmente liberado antes, né? Antes da prática de algum exercício, antes de uma competição, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que o nosso corpo libera energia sem utilizar. E aí depois eu vou para o meu exercício, eu vou para a minha competição, e o meu corpo não vai estar aos 100% a energia, né? Que poderia ser gasta ali na prática desse exercício. Então, pode ser que tenha alguma relação, acredito que tenha alguma relação, sim. Mas o que tem que ficar é que, né? Muito cortisol liberado antes, dependendo da característica do atleta, ele pode prejudicar, sim, o fisiológico, né? Do meu... O rendimento físico do meu atleta, do meu aluno. Então, acredito que esteja relacionado, sim. Em relação às pesquisas, olha, é bem diferente, viu? Tem um incentivo financeiro aqui maior. Então, o que eu pude perceber daqui? Que existe... Existe verbas por departamento e por projeto. Cada... De tempos em tempos, né? Eu acho que é num período curto. Não vai de seis em seis meses. Abre editais, assim, e você pode, mesmo como professor, né? Escrever um projeto e falar, olha, eu preciso de... Não sei, cinco mil reais para fazer esse projeto. A maioria das vezes é aprovado, sabe? Eu estou colaborando em alguns projetos. Por exemplo, um dos projetos, eles vão analisar o efeito do... O efeito do exercício na tomada de decisão. Então, vão fazer... Vão utilizar, né? Ressonância para ver como que estão as áreas do cérebro. Você tem modificação. E eles vão dar um incentivo financeiro para os participantes, né? Então, o participante que... Que fazer parte da pesquisa. Claro, vai ser seis visitas. Vai ganhar, por exemplo, né? O equivalente no Brasil a, sei lá, 500 mil reais por participar, né? Cada voluntário. Então, tem sim. Tem um incentivo maior. Tem um incentivo... Tem essa parte de troca com o departamento. Por exemplo, o departamento de educação física tem vários aparelhos. Que aí, se o psicólogo está fazendo algum projeto e precisa avaliar, VO2 máximo pode vir ocupar. Nesse projeto da avaliação do cérebro, a gente vai ocupar um outro departamento. Então, os departamentos se conversam, né? As verbas vêm para ajudar, o incentivo. Então, é bem mais. Comparado ao Brasil, é bem mais. Uma coisa interessante que... Quando eu fiz as pesquisas com hormônio, a gente pediu o verbo para analisar os kits. Para fazer essa análise de hormônio, né? Então, eu fiz a maioria das análises de hormônios. Aqui, você tem a opção de coletar a saliva e mandar para o laboratório, né? Então, não precisa fazer... Não tem essa opção de fazer tudo, né? Então, é uma maior facilidade, é um maior incentivo. A universidade, de tempos em tempos, ela se está produzindo dentro do correspondente, ela ganha um montante. O meu emprego aqui foi fruto da qualidade da universidade que aumentou, então veio mais verba para contratar pesquisador. Então, não tem como comparar. Mas, assim, o que eu falo? As pesquisas que são produzidas aqui também são feitas no Brasil. Então, no Brasil, a gente tira dinheiro do nosso bolso para fazer pesquisa. Aqui, né? Pode ter o dinheiro da universidade para fazer. E eles ajudam muito a sua internacionalização, eles têm bastante parcerias. Então, o incentivo é melhor. Mas eles estão abertos a parcerias, sim. Não é a melhor universidade de esporte, mas é... Como que eu posso falar? Tem muita oportunidade. Muito aparelho, muito... Tudo disponível. Legal, legal, muito bem. Voltei, profe. Voltou. É, voltamos todos aqui. Agora, a trupe, os quatro aqui. É, o time completo. Então, profe, assim, fico muito feliz mesmo de poder revê-la, né? Muito feliz de saber que você está bem. E, assim, para mim, né? Eu fico muito orgulhoso. E mais orgulhoso ainda de saber que eu pude um dia conviver com você, trabalhar com você. Embora estamos aí uma distância bem longe, mas ainda assim continuamos aí com as parcerias, né? Com os estudos. Então, muito feliz mesmo de revê-la e desejo tudo de bom, né? Que você possa ser abençoada, como sempre foi. Que esse seu, né, comprometimento profissional possa ser cada vez maior. E, com certeza, desejo muito sucesso ainda para você. Tá bom? Ana, prazer enorme estar te vendo, te ouvir. Também parece, assim, que... A gente sente orgulho, né? De ver onde você está, onde você chegou. Querendo ou não, é um exemplo, né? Uma pessoa tão jovem, tão determinada, não desistir, né? E hoje está aí, numa cidade linda, num lugar que prioriza a pesquisa, né? Eu imagino tanto de conhecimento que você está agregando. E eu espero que você volte para a gente, para compartilhar todo esse conhecimento, né? Um pouco compartilhado aqui, mas que a gente possa rever e que você possa compartilhar todo esse conhecimento aí. Então, é um prazer enorme, fico muito grata da sua participação, da sua disponibilidade. E me sinto honrada também, e me sinto orgulhosa também de conhecer uma pessoa com tanto talento, com tanta predisposição, e para vir falar para a gente, né? De repente, está cansado, trabalhou, madrugada, mas se predispõe e vem, de uma forma tão humilde, tão bacana, demonstrar e passar todo esse conhecimento. Eu fico extremamente agradecida, muito, muitíssimo obrigada. Bem, Ana, já te falei muito do que eu já tinha para falar, mas sempre é bom ressaltar a sua garra, a sua força, a sua dedicação, e mais do que isso, o seu profissionalismo. Quem teve a honra de trabalhar com você sabe o profissional que você é, a profissional, uma excelente profissional, dedicada, uma pessoa que ama a educação física, isso que é o mais importante. E, como a Euma bem ressaltou, você aqui, duas horas da manhã, e você dando uma palestra aí com maior dedicação e amor, né? Isso que é o mais interessante, falando do assunto que você tanto gosta, mas você fala com amor. Obrigado, Ana, pela presença. Mais uma vez, ficamos muito orgulhosos de ter você aqui na Uni Guaracá. Muito bem. Ana, duas horas da manhã aí, né? Duas e quinze, daqui a pouco bate o sino de novo. E é uma imensa satisfação ter você aqui conosco. A sua palestra foi extremamente empolgante. Os alunos adoraram. Eu estou vendo o feedback deles ali dentro da avaliação, que é o questionário dos alunos. Cara, assim, só tem elogios a você. Então, por isso que eu queria agradecer por você ser essa excelente profissional, que você tem um sonho. O sonho de ser pesquisadora, de pesquisar a educação física. E você trouxe exatamente o que é a essência da nossa semana, que é um pouco trazer a pesquisa, trazer a prática. Tudo isso em você. Então, só parabenizar você. E eu sinto assim que é longe, né? A gente está fazendo online, mas quando você estiver aqui no Brasil, você vai vir mais vezes, né? Você não vai morar aí para sempre, né? Eu queria muito que você viesse fazer a apresentação aqui, no próximo simpósio. Você já se sinta convidada a estar presente aqui em novas falas. Você tem extremas portas abertas aqui com a gente, e você pode sempre se sentir à vontade, tá bom? Ah, eu que agradeço. Agradeço a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu sei que é de coração, né? Então, eu fico muito feliz. Eu falo que a minha maior escola foi esses anos em Guarapuava, foi esses anos compartilhando com vocês. Aprendi muito. E eu sempre falo para os alunos, falo para vocês, se hoje eu estou aqui, foi porque eu pude pegar um pouquinho de cada um, né? Para me tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor, né? E eu fico muito feliz pelo convite e feliz de compartilhar, né? Igual eu falei para vocês, o conhecimento nada vale se ficar comigo, né? Se eu não aplicar, não vale de nada. Então, tudo que eu puder, sempre que eu puder contribuir, né? Com a educação física, com vocês, com a pesquisa, eu vou sempre estar disposta, não importa se é nove horas da manhã ou duas horas da manhã, eu vou estar sempre disposta a falar, né? E deixo já que fica o meu e-mail, se tiverem dúvidas, se quiserem entrar em contato. Como eu disse, se quiserem visitar a universidade, fazerem algum curso, as portas aqui também estão abertas, né? O departamento sempre fala que as parcerias estão abertas também, e a universidade aqui fica muito feliz em fazer parcerias, né? Principalmente com os países como o Brasil, porque sabe da nossa dedicação, sabe da nossa paixão, né? Pelo trabalho, pela educação física. Então, ficarei feliz em recebê-los aqui, a universidade também, e o que puder colaborar, podem contar comigo. Muito bem, muito obrigado, Ana. Até mais, até logo. Então, gente, eu vou, primeiramente, trazer aqui a informação para os alunos, que a gente vai estar continuando com a nossa semana, né? A nossa semana com todo o colegiado. Eu queria trazer aos alunos o agradecimento aos professores do colegiado. Hoje, nós somos em seis professores no curso de educação física, né? Hoje, a gente teve aqui com a gente a professora Ilma. Ela trouxe para a gente as perguntas, junto com o professor Marcos, nesse segundo bate-papo. O professor Marcos, Brasil, ele fez ali um bastidor de perguntas, do chat e, principalmente, em conversa com a professora Ana. Então, sem esse grupo, sem essas pessoas que estão aqui, o que vocês estão vendo não seria possível. Inclusive, em sala de aula, que hoje nós estamos fazendo o máximo possível. Inclusive, se vocês tiverem dicas ou sugestões, tragam para a gente. Agora, a gente está voltando, basicamente, com toda a presencialidade. É importante ter a presença de todos, não só nesse evento, mas sempre atuando com a educação física. Eu estou muito feliz com o primeiro ano. O primeiro ano está muito atuante. Sempre buscando eventos, né? O terceiro, o quinto e o sétimo, eles pegaram um tempo de pandemia, mas a gente teve o máximo possível de esforço para trazer a presencialidade, principalmente com as práticas, dentro desse período. Por isso, a gente está buscando o máximo de esforço para trazer a educação física para vocês. E eu queria agradecer a todos por este momento. Não se esqueçam que tem um link ali. Esse link está ali no chat do Google Forms. Esse link é importante, principalmente, para saber aonde você está e como é a sua percepção em relação ao evento. Tragam temas para o próximo ano, porque a gente vai ter um novo simpósio ano que vem, organizado por nós, do Colegiado de Educação Física. Coloquem o nome lá, principalmente, para vocês gerarem um certificado. Cada dia tem um certificado e cada quantidade de participação dá uma carga horária relacionada a horas para vocês. Tá bom? Eu quero agradecer a todos pela participação. Professor Ailma, professor Marcos Brasil, professor Marcos Vinícius. A partir de amanhã, a gente tem o professor Paulino. A Daiane vai participar na quinta-feira. Então, todo o colegiado se envolvendo aí na semana do simpósio. O simpósio de prática e pesquisa em educação física aqui da UNI Goeracá. E, mais uma vez, agradecendo ao nosso magnífico reitor, professor Soares. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal.